Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu curso, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos! Eles já deram uma cessada aí nas informações novas a respeito do jogo mas eles continuam trazendo informações de coisas que já foram mostradas pra gente e hoje, obviamente, como vocês já viram aí no título e também na thumb nós vamos trazer mais coisas relacionadas ao Gaia, tivemos novo gameplay do personagem aparecendo aí algumas coisas que o perfil oficial de Street Fighter 6 revelou que são bem interessantes para o personagem e que deve se estender para outros também dentro do jogo e um recurso muito legal que eles vão adicionar no jogo graças a RE Engine também então tem muita informação legal nesse vídeo aqui, já aproveita, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? vamos começar aqui, primeiramente, com o perfil oficial do Street Fighter, entendeu? onde eles estão ali postando grande parte das informações acerca do jogo atualizações, coisas relacionadas a mecânicas e até mesmo de personagens e aqui, como vocês podem ver, cara, eles trazem uma informação e bem interessante mesmo, eu diria com relação ao Sonic Boom, que é o ataque característico do Gaia aquela energia que ele manda no oponente, circular e tudo mais todo mundo já tá careca de saber, né? aqui, eles adicionam uma informação que ninguém sabia até então num tweet recente aqui do dia 14 de junho, ó o lendário Sonic Boom de Gaia tem propriedades adicionais em Street Fighter 6 agora existem dois tipos deles quando introduzido com o timing perfeito, o movimento de assinatura de Gaia torna-se ainda mais fantástico e o que que eles querem dizer com ainda mais fantástico? eles colocaram, obviamente, um videozinho demonstrando isso daqui que eu vou tocar agora pra gente poder ver juntos aqui, pessoal vamos lá tacou um pouquinho de áudio, ele taca o Sonic Boom normal e ele taca um meio que amplificado, vocês repararam? o arco, ele... ao invés de um arco apenas, quando ele taca o Sonic Boom ele meio que se torna dois arcos, ó, um arco só e quando ele joga de novo, ó, vocês reparem que tem dois tipos de arcos aqui circulando o poder dele, ó quando acerta o oponente, dá um clash de energia um pouco mais forte do que o Sonic Boom tradicional, ó pum acertou, ó lá, dá um clash de energia um pouco mais forte do que o tradicional mesmo até as partículas de energia aqui que tão saindo do cara, ó que tão saindo do Ryu, no caso elas estão mais espaçadas, elas estão mais nítidas, vamos dizer e aí, essa é a questão do timing que eles estão falando, entendeu? porque esse ataque do Gaia, como vocês bem sabem, né a gente tem que segurar por um tempo e soltar e ele tem esse tempo se a gente fizer isso de maneira perfeita, vamos supor se a gente tem que segurar dois segundos e se a gente soltar exatamente em dois segundos esse ataque ele vai fazer um perfeito, vamos dizer assim e mais forte e o que que isso influencia no Gaia, o dedo do gameplay além dessa questão de um projétil um pouco mais forte, né, vamos dizer isso adiciona muito em combos por isso que eles disseram que está mais fantástico ainda como vocês vão ver aqui agora, ó ele vai dar um combo, olha lá, o Ryu defendeu vocês repararam que ele deu um soco tacou o Sonic Boom normal ele foi tentar emendar o combo ali após o Sonic Boom e o Ryu já defendeu, entendeu? ou seja, ele não ficou preso no frame de animação quando ele toma o golpe agora, quando ele utiliza o Sonic Boom perfeito, né, com o time perfeito olha o que acontece repararam aí a diferença? então, ele vai socar tacar o Sonic Boom perfeito ele vai ficar preso no frame de animação ali depois que ele toma o dano ele não consegue se recuperar a tempo e dá tempo, né, obviamente do Gaia dar um soco embaixo e terminar com o Somersault ó muito interessante então, assim, por mais que pareça uma coisa simples, né vamos dizer eu acho que isso adiciona demais em termos de mecânicas pro Gaia, nesse caso, né e eu acredito que eles possam sim estender isto pra outros personagens, entendeu? não exatamente da mesma forma que, por exemplo um Hadouken é um comando que a gente faz meia lua pra frente soca e sai o Hadouken não tem uma questão de timing pra ele poder fazer o ataque perfeito vamos dizer assim mas eles podem implementar isso de outras formas, eu acredito e tem outros personagens que tem ataques que a gente segura por exemplo, o Bison tem eu acredito que o Blanca também tinha o Vega então, pode ser que eles adicionem esse tipo de mecânica pra esses personagens também e isso eu acho que é um adendo bem interessante, cara pra poder masterizar ainda mais o gameplay quando a gente estiver jogando o game sacou? mas, não para por aí, meus amigos além dessa novidade bem legal aqui que eles trouxeram pra gente no Twitter nós tivemos aí uma transmissão recente no canal ali Capcom TV onde eles trouxeram várias informações de títulos da Capcom como Resident Evil e tudo e o nosso querido Street Fighter 6 também apareceu por lá e eles trouxeram um novo gameplay do Gaio uma coisa assim diferente, entendeu? com movimentações e tal diferente do trailer que a gente tinha visto no caso e aí, cara eu vou botar aqui pra poder tocar é bem rapidinho a gente pode ver alguns movimentos de assinatura do personagem, entendeu? tá rodando sem som aqui, pessoal porque eles tem um comentário de fundo eles estão comentando, né? no fundo então fica mais fácil a gente ver sem som mas a gente já pode ver ali o Drive Rush ele utilizou no início ali do gameplay ele já utilizou também o Sonic Boom com o time perfeito a gente tá vendo aí alguns ataques tentando emendar alguns combos com o personagem e a gente pode perceber alguns dos movimentos dele nas strings e tudo bem característicos esse Sonic Boom arqueado ao contrário que a gente tinha no Street Fighter 5 eles trouxeram com um ataque pra ele aqui também famoso Somersault acontecendo esses gráficos lindos e maravilhosos mas reparem nesse gameplay no Gael ali quando terminar a luta vocês vão conseguir reparar melhor mas reparem no rosto do Gael o que que tá acontecendo ali a gente tem o rosto dele bege e tudo mais a coloração do personagem mesmo mas quando terminar a luta tem um outro detalhe muito legal que tá sendo adicionado eu acredito que graças a RE Engine que proporciona esses gráficos mais realistas pra gente que vai trazer um primor gráfico e um pequeno detalhe também uma coisa bem pequena mas eu acho que adiciona muito em termos assim de da gente jogar ver como é que tá o realismo da parada e tudo ali a gente pode ver agora que a barra de drive do Gael número 2 se esgotou e ele tá cansado então ele tá numa situação bem desfavorável a barra de drive do outro Gael já tá acabando também aí ó utilizou um especial arqueado pra cima a gente tinha visto uns detalhes do Gael que ele poderia mandar esse acho que é o super número 2 dele que ele faz isso é o número 1 não acho que é o número 1 mesmo que ele manda pra cima assim ó bem legal entendeu porque eles tinham explicado nesse super do Gael uma coisa diferente que não tinha nos anteriores que ele conseguiria tacar esse especial pra cima de forma que ele se transformasse em um antiaéreo também entendeu então é bem legal a gente ver esses ataques de assinatura ó tivemos aí um drive parry perfeito mas o personagem quer dizer o lutador não conseguiu o player não conseguiu aproveitar de maneira precisa esse parry perfeito quando ele aconteceu a galera a galera a galera tá meio bêbada ali jogando com o Gael mas é interessante que a gente tá vendo alguns ataques característicos e aí a gente tem o nível 3 dele né mano que diga de passagem tem uma animação maravilhosa né pessoal meu Deus agora reparem no rosto dos dois Gaios aí agora ó esse que é o detalhe que vocês vão ver com mais nitidez né porque a câmera se aproxima no final na pose de vitória e aí vai dar pra poder perceber melhor ali ó no super nível 2 dele já deu poder ver um pouquinho a cara dele machucada a cara dele roxa então ó mostrou aqui o Gael de frente a gente pode ver machucado aqui na bochecha machucado aqui no nariz aqui na sobrancelha também passando um pouco mais pra frente aqui ó na bochecha um pouco mais embaixo aqui perto do queixo ó tem mais um machucado também mais um hematoma de porrada no pescoço deu pra poder ver um pouquinho ali também ele vai virar de lado ali também ó aqui ó ó o corte aqui também ó então assim esse é um outro detalhe muito muito legal que eles adicionaram no Street Fighter 6 que é os personagens se machucarem vocês lembram aí no Mortal Kombat no 9 principalmente que tinha isso da gente bater nos personagens e eles irem se machucando e ficar toda arrebentada no final e tudo então assim eu acho que isso é uma coisa bem legal deles trazerem e obviamente como eu disse a R é a engine que proporciona isso porque tá com os gráficos realistas então eles podem trazer um pouquinho assim de feridas sangues e tal mas nada muito sanguinário vamos dizer né que nem é no Mortal Kombat porque não é característica do Street Fighter eu acho que eles nem precisam fazer isso né mas mostrar essas feridas de combate assim de porradas que eles tomam e tal até mesmo parece aqui no antebraço dele aqui parece que tá um pouco roxo tá vendo tá diferente da coloração real da pele dele assim do que é mas aqui a gente pode ver que tá com uma espécie de hematoma também pode ser por conta da defesa entendeu quando ele defende golpes aqui pega no antebraço saca pode deixar um hematoma também o olho dele tá um pouco roxo aqui na parte de baixo detalhes muito legais que eles estão trazendo e eu quero ver como é que isso vai se refletir nos outros personagens também entendeu com ataques diferentes que eles vão fazendo se isso vai ser mais no rosto nos braços mesmo ou dependendo do personagem igual o Ryu né ele fica sem camisa e tudo se vai aparecer esses hematomas no corpo do personagem também então isso vai ser bem legal pra gente poder prestar atenção mas a Capcom tá de parabéns cara o jogo tá ficando muito da hora mal posso esperar pra uma versão de testes aqui do Meia Lua se Deus quiser né a Capcom convida a gente mais pra frente aqui do Brasil pra gente poder trazer esse conteúdo exclusivo pra vocês vamos ver mas comenta aí embaixo agora pessoal o que vocês estão achando de Street Fighter 6 até agora desses detalhes que eu acabei de mostrar pra vocês aqui também com relação ao Sonic Boom com o time perfeito com relação aos hematomas no rosto do personagem no braço ali também eu vou adorar ver os comentários de cada um pessoal e não se esqueça não me deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos vamos com por aqui um beijo pra todos vocês até mais e fuimos meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto